Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Alagoas conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2024 na categoria Campanha Institucional de Interesse Público, com a estratégia de comunicação utilizada para divulgar o projeto Adoções Possíveis, de incentivo à adoção tardia de crianças e adolescentes. O projeto vencedor superou 47 boas práticas de diversas instituições do sistema de justiça de todo o país. E o Tribunal de Justiça do Amazonas e o PROCON Manaus assinaram o Acordo de Cooperação Técnica para homologação de acordos e ajuizamento de demandas diretamente pelo órgão de defesa do consumidor quando não for possível a composição administrativa entre as partes. As demandas devem respeitar o valor de até 20 salários mínimos. O objetivo é promover a Política Nacional das Relações de Consumo, a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos e assim minimizar a judicialização. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.